E as escolas brasileiras estão mais preparadas para receber os alunos com deficiência, segundo o estudo do IBGE. A repórter Mara Kenupi foi conhecer uma das escolas preparadas para atender esses estudantes. Nesta escola municipal em Águas Lindas de Goiás, dos 700 alunos, 22 têm lugar especial nesta sala. O espaço é para atender estudantes com deficiência. Tem banheiro exclusivo, carteira adaptada, materiais pedagógicos como jogos e peças de montar específicos, além de computadores. Esses computadores são adaptados para as crianças com necessidades especiais. Dois mouses, uma lupa eletrônica para a criança com necessidade visual. Então tudo aqui vai estar aumentado para ela. Um mouse adaptado para a criança com deficiência, no caso aqui ela vai só dar um clique. A gente vai utilizar aqui e a criança vai clicar aqui. O teclado com almeia para a criança com deficiência visual tem mais facilidade aqui no manuseio. Aqui também tem rampas de acesso. Elas estão por toda a parte. A escola investiu cerca de 15 mil reais para se adaptar e facilitar a vida dos estudantes. O dinheiro foi liberado pelo Ministério da Educação por meio do programa Pro Acessibilidade. Em 2011 nós tivemos 10 escolas beneficiadas. Recebemos um total de 140 mil reais. Em 2012 foram 15 escolas com em média de um total de 195 mil reais. Esse dinheiro é um recurso que é repassado direto para a escola. A sala de recursos já funcionava, mas de forma precária. Mas com essa verba a gente conseguiu realmente trazer material necessário dentro da realidade dos nossos alunos. Uma pesquisa divulgada essa semana pelo IBGE sobre o perfil dos municípios revela que em 2011, dos mais de 5 mil municípios do país, quase 94% possuem políticas educacionais para pessoas com deficiência. 82% tem salas especiais como a da Escola de Águas Lindas em Goiás. A pesquisa revelou também que cresceu o percentual de municípios que possuem escolas prontas para receberem alunos com deficiência. Passou de 52,8% em 2009 para 66,4% em 2011. Nós estamos indo para quase 50 mil escolas recebendo recursos de acessibilidade. 45 mil escolas até 2014 receberão salas de recurso multifuncional com equipamentos de tecnologia que possam garantir a equiparação de oportunidade das crianças com deficiência às demais crianças matriculadas na escola. Ainda em Águas Lindas de Goiás, neste Centro Municipal de Educação Inclusiva, 56 jovens com deficiência participam de atividades de artesanato e informática. A intenção aqui é prepará-los para uma ocupação no mercado de trabalho. Os funcionários são especializados e desenvolvem ações para estimular a concentração, o equilíbrio corporal, a coordenação motor e a comunicação. O centro também funciona como ponto de apoio para outras escolas da rede municipal. Todos os problemas que diz respeito à pessoa com deficiência que está matriculada na rede pública municipal, eles estão orientados a serem encaminhados para cá, para orientação tanto à família quanto aos professores, à escola em geral. Por aqui, o esforço de diretores, professores e auxiliares é um só. Dar as ferramentas para que os alunos possam viver com autonomia. E tudo começa pela educação. Muitas vezes, sim, o processo é lento, né? Mas, às vezes, lá na frente a gente vê, é uma conquista. Você vê que o que foi trabalhado, o aluno aprendeu, que fez diferença aqui, fez diferença em sala. E aí você percebe no rostinho deles, você percebe os pais, né? Que vêm, falam com o professor, com a gente aqui e agradecem, porque percebe o filho crescendo, é bom demais. E aí você percebe o filho crescendo, é bom demais. E aí você percebe o filho crescendo, é bom demais. E aí você percebe o filho crescendo, é bom demais. E aí você percebe o filho crescendo, é bom demais.